Padre, Senhor, irmãos, aqui o Pastor Roma, nós estamos aqui no rio Jaburu, estamos aqui na Rabeta e vamos sair para nós fazer visita aqui às famílias, famílias ribeirinhas aqui na beira do rio. Estamos aqui fazendo a obra, glória a Deus. Vamos aqui fazer a obra, glória a Deus. Vamos lá, vamos lá. 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 Aí são as rabetas 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 Vocês podem ver que é muito grande aqui a Vila, uma unidade muito grande. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL